Agora, eu queria colocar um outro tema aqui para vocês, também relacionadas a essas investigações e que mira militares, porque o comando do Exército decidiu esperar o término das investigações da Polícia Federal contra esses militares suspeitos de envolvimento nessa tentativa de golpe apontada pelas autoridades para abrir processos sobre possíveis transgressões às regras das Forças Armadas. A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem sobre isso e eu acho interessante a gente debater aqui. Porque tem, então, um inquérito ocorrendo ali no Supremo Tribunal Federal e há, de algumas autoridades, a cobrança sobre a Justiça Militar de também tomar as rédeas ou do comando fazer as suas apurações. Mas o comando fala o seguinte, eu preciso esperar acontecer ali para depois eu entender se essa pessoa vai precisar ser excluída do Exército ou das Forças Armadas aqui. Porque acontece o seguinte, gente, a partir do momento que a pessoa, se ela receber uma pena, por exemplo, que supere dois anos, ela perde ali o posto dela nas Forças Armadas. E, naturalmente, é como se ela morresse. Então, há uma transferência do benefício como pensão para a família, mas aquele militar mesmo, ele deixa de receber o seu salário como se estivesse ali na ativa. Então, como é que vocês veem essa espera do comando do Exército em relação a essa ação que mira também militares, Odávila? Está absolutamente correto. Ah, é por quê? Esperar a decisão, a condenação para a Justiça do Exército reagir. Por quê? Esta condenação é que vai determinar a penalidade na Justiça do Exército. Inclusive, se esse oficial vai perder a patente e os benefícios. Então, não pode ter uma Justiça do Exército paralela à Justiça do país. Aliás, todo militar é, acima de tudo, antes de ser um militar, um cidadão brasileiro. Ele vai ser julgado como cidadão brasileiro na Justiça. Dependendo da pena e desse julgamento, é que a Justiça do Exército vai reagir em relação à pena determinada a cada um dos envolvidos. É exatamente isso que tem que fazer. Essa turma que quer botar fogo na Justiça do Exército, é que tem que obrigar, julgar militar, não entende nada, não entende nada de instituição. Instituição é assim que funciona. Depende de uma decisão aqui, vai ter repercussão na Justiça militar. É assim que deve funcionar. 5h37, que ele nos acompanha pela rádio. Rápido intervalo para vocês. Nas outras plataformas, nós seguimos. Espero vocês já já. Há uma questão também relacionada ao comando do Exército. É o seguinte, ele menciona. Como é que eu vou fazer algum tipo de movimentação, sendo que depois essa pessoa pode ser ou não condenada pelo Supremo Tribunal Federal diante da investigação? Então, até se quer promoções ou etc, né? Como se a vida daquela pessoa que está ali sob o olhar da Polícia Federal ficasse parada para depois entender se dentro das regras internas das Forças Armadas haverá alguma necessidade também, Alangani. Acho absolutamente correto. Não só esperar o inquérito, mas toda a tramitação do processo, todo o trânsito em julgado, né? A condenação definitiva para daí tomar alguma providência. A gente tem hoje, no mundo moderno, essa pressa, né? A gente muitas vezes acaba fazendo julgamentos, isso por conta também de redes sociais. Então, assim, nem tem ainda o inquérito completo e pronto. Você já tem ali uma ala, o Bolsonaro e tal. Ah, já é culpado, já está condenado ali por setores da imprensa. Então, eu acho que isso não vale apenas essa ideia apenas para o Exército, mas para a sociedade de uma maneira geral. Quer dizer, vamos esperar surgirem aí todas as provas, todas as testemunhas, elementos, etc. e tal, para daí a gente ter um posicionamento claro em relação a isso. O que você acha, hein, Piperno? Isso que você abordou aí é a figura do morto ao vivo, né? É, é isso mesmo. O que existe desde 1960. Não é um negócio recente. Não, é. Claro, é óbvio que tem que esperar o inquérito... Faz parte do Código Penal Militar. Exatamente, do Código desde já, nós estamos falando em 64 anos. Então, não é assim, nenhuma falcatrua, nenhum arranjo. É, uma punição específica para esses militares que, de alguma forma, são suspeitos de tentativa de golpe. Não, não é algo diferenciado. Eles se enquadrariam na regra militar que valeria para qualquer um. Isso. Cometeu algum crime. Se foi condenado, essa pena de reclusão, ela supera dois anos, é como se ele fosse morto. Além de perder a patente e o posto, ele praticamente deixa de existir para aquela corporação. Deixa de existir para as Forças Armadas, para o Exército. E aí, passa a haver uma pensão para a família dele. Por isso que se fala morto-vivo, porque normalmente a família recebe pensão quando aquela pessoa morre, né? Para que você evite que ocorra exatamente o contrário. Imagina, por exemplo, lá na Justiça Militar, ele acaba sendo, de alguma forma, condenado, peca e benefício e tal. E aí, o outro inquérito que corre em paralelo, lá na frente fala, puxa vida, ele é inocente. Exatamente. E aí, como é que você vai reparar esse tipo de coisa? Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que eu, outro dia eu disse aqui, que por mais que a gente tenha algumas convicções, ela tenha muitas convicções, suspeitas fortes e tal, não é necessário nenhum tipo de assodamento. O que não se pode é colocar a sujeira debaixo do tapete. Tudo tem que ser devidamente esclarecido. Mas, tudo também tem que seguir os processos legais e cada coisa do seu tempo. Aliás, estou fazendo uma ampla pesquisa de como foi a atuação das Forças Armadas no processo eleitoral. Depois, outro dia, com mais tempo, dá até para a gente estabelecer alguns elos. Mas, por exemplo, lá em novembro de 22, depois da eleição, o portal do governo publica a seguinte manchete. Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. E aí vem a nota assinada por aquela comissão do Ministério da Defesa, dizendo que, olha, não encontramos nada, mas não dá para excluir a possibilidade e tal. Então, veja, de fato, em momento algum, eles deixaram de apontar para algum tipo de suspeita, fortalecendo aquele discurso do presidente. Fala, Segre. De novo, tem prudência nessa determinação, porque, vou tomar o exemplo ao contrário, imaginemos que a justiça diga que é culpado e a justiça militar diga que é inocente. Você teria um problema muito sério aí, porque qual das duas está fazendo uma investigação mais séria ou menos séria que a outra? Se fosse o contrário, valeria o mesmo caminho. Mas aí tem outra situação também que tem a ver com a posição dentro do inquérito da Polícia Federal, porque aí, inclusive, nossa tarja menciona, o exército decide esperar o termo do inquérito. Lembrando que o inquérito é a verificação e investigação da Polícia Federal. Se observa que tem algum indício de crime, levanta para o Ministério Público. Sim. O Ministério Público pode tomar ou desconsiderar. Se desconsiderou, perante a justiça militar, não tem mais nenhuma necessidade de investigar, porque a Polícia Federal concluiu que não tem nada, o Ministério Público, que não tem nada contra essa pessoa. Mas imaginemos que toma a denúncia. Aí o Ministério toma, avalia a situação e levanta a proposta de iniciar o processo na justiça. Desconheço como é, se for direto para o Supremo Tribunal Federal. Mas aí é o Supremo Tribunal Federal ou a justiça em si que decide se aceita ou não a denúncia do Ministério Público. Então são várias etapas que devem ser cuidadas, devem ser respeitadas e por isso me parece muito prudente a determinação da justiça militar. Quer acrescentar algo, Dario? Quero, tem uma coisa que pode ser curioso que pode acontecer. Vamos dizer que haja um inquérito, alguns militares serão punidos e outros não. Vamos imaginar que esses que não são punidos, a justiça do Exército resolve apurar se aquela atitude é uma forma de quebra de hierarquia. Sim, alguma conduta interna e irregular. Então pode ter uma punição, mesmo que não tenha uma condenação judicial, pela atitude. Porque toda instituição baseada em comando hierárquico não pode ter quebra de hierarquia. Quando há quebra de hierarquia, é a pior coisa que pode acontecer. Então pode ser que, em alguns casos, você tenha pessoas que sejam isentas de pena na justiça, mas pode ser que pela sua atitude os militares possam punir aquela pessoa por entender que houve uma quebra na hierarquia e isso é muito grave nas Forças Armadas. O que não é grave na sociedade civil, mas é altamente grave nas Forças Armadas. Então é interessante também saber o desdobramento disso com as revelações que vêm sendo trazidas à tona nesses inquéritos. Tem razão. Quer acrescentar algo, Piperno? Por exemplo, o tenente coronel Cid. Se ele aponta, olha, o general tal... A mesma coisa está acontecendo com ele. Tal coisa. Enfim, o senador Almirante também é culpado. Aí, em algum momento... Com certeza. Ele, como um militar de patente mais baixa, opa, como é que você vai entregar o seu superior e tal? É um pouco disso. É, o caso do Cid é um exemplo perfeito, que é o que está acontecendo, né? Há um julgamento no Supremo Tribunal Federal e aí se espera para entender o que vai ser feito com ele ali dentro do comando do Exército, né? Essa é a questão que envolve o Mauro Cid. É, porque, inclusive, o Mauro Cid está na fila para uma promoção. Então, e aí eles mencionam isso, que não dá nem para você fazer algum tipo de promoção de patente ou mudar a pessoa de lugar, sendo que ela está sob o inquérito da Polícia Federal relacionada a essas questões.